Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do filme Brasil Novo, que é um filme muito bacana, feito no governo Bolsonaro, está sendo lançado agora. E esse filme, o objetivo dele é mostrar justamente que o Brasil é um mocinho na questão ambiental, é o lado bom da questão ambiental. Ao contrário, ficam os europeus lá tentando fazer o Brasil parecer o vilão dessa história, que o Brasil está destruindo as florestas, está destruindo não sei o que lá e coisa e tal. Quando, na verdade, nós é que temos as florestas, a gente que preservou a floresta esse tempo todo, um absurdo completo essa inversão de valores, de fazer parecer que o Brasil é o vilão e a China nem é mencionada. A China que queima carvão pra caramba, que destrói florestas o tempo todo, silêncio. O Brasil é o vilão da história. O Brasil está destruindo a Amazônia. O Canadá está pegando fogo lá, já faz meses que o Canadá está pegando fogo. O Havaí, nesse momento, está pegando fogo também, está cheio de problema aí na Europa. E, no entanto, não. O Brasil, que absurdo, o Brasil queimando a Amazônia. Dá a impressão que dá que o brasileiro vai lá, a gente vai lá botar fogo na Amazônia, lá no lugar. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Karatea Cancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho esse filme muito bem-vindo, porque isso é uma coisa que me incomoda como brasileiro muito. Porque eu vejo a realidade aqui e não vou negar que o Brasil tem problemas ambientais. É lógico que tem problemas ambientais. Todo país no mundo, toda sociedade no mundo tem problemas ambientais. Agora, pintar o Brasil como o vilão da história ambiental é um absurdo completo. É um absurdo, porque não é só... Algumas pessoas na Europa têm a impressão de que eles sobraram com aquela floresta, eles não fizeram nada e de repente descobriram uma floresta lá. Não, não é assim, não. Aqui no Brasil tem lei de preservação. Desde a época de Dom Pedro II tem lei de preservação ambiental aqui no Brasil. O Brasil é um país que sempre teve muita coisa de preservação ambiental, de cuidado com o meio ambiente. Não é que de repente, e lá não sobrou aquela floresta lá no Brasil. Não, é o contrário. A gente que sempre teve esse cuidado de preservação. Por isso que a Europa não tem mais nada lá. Tudo que tinha lá já queimaram, já destruíram tudo, porque lá, agora que começaram com preocupação ambiental lá na Europa. Aqui já tinha desde 1800 e lá vai pedrinha. Então, no final das contas, é um absurdo essa história de criticarem o Brasil. Eu sei que muito disso veio também das redes de televisão brasileiras, porque queriam bater no Bolsonaro. E como uma coisa que eles podiam usar para bater no Bolsonaro é bater na questão ambiental aqui no Brasil, para dizer que Bolsonaro era um monstro que estava pegando diesel e tacando fogo na floresta amazônica, como se fosse de propósito, coisa e tal. E a prova mais evidente disso é que agora as queimadas estão maiores agora com o Lula do que estavam com o Bolsonaro. E agora ninguém fala mais nada. Agora não tem o cara lá do... O Hulk só falou que não, que está chateado com o Lula, não sei o que lá. Não, fiquei decepcionado com o Lula e coisa e tal. Ficou decepcionado porque não sabe quem é o Lula, o ladrão corrupto que é o Lula. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa. Tanto com o Bolsonaro, quanto com o Brasil de forma geral. Pintam lá fora o Brasil como se fosse o vilão do clima, o vilão da natureza, da queima ambiental e coisa e tal, quando é o contrário exato. Enfim, essa guerra, infelizmente, eu acho muito difícil do Brasil ganhar. Porque isso é interesse dos países europeus fazer isso, eles têm muito mais dinheiro do que a gente. Então, por mais que a gente faça filmes ou tente mostrar o argumento e coisa e tal, esquece, não vamos conseguir mudar esse pensamento. Mas, de qualquer forma, eu acho importante que exista, pelo menos, o filme, para quem quiser entender o que acontece de fato aqui no Brasil com a preservação ambiental e coisa e tal, tem a oportunidade de ver isso. Esse filme foi feito aqui, como eu disse, ao longo do governo Bolsonaro e foi lançado agora. Enfim, tem um monte de informação bacana. É esse filme aqui, eu estou no YouTube, tá? Encruzilhada Filmes. Olha só, teve só 664 views. Poxa, que isso, gente. Não é possível que só tenha isso. Enfim, o filme está liberado no YouTube. Eu vou botar um link aqui na descrição do meu vídeo sobre... O filme é um filme de coisa de uma hora, com muitas entrevistas, com pessoas ligadas ao meio ambiente, com índios e coisa e tal, justamente para tentar mostrar essa visão. Porque, na verdade, o Brasil não é o vilão dessa história. Não estou dizendo que a gente não tenha nenhum problema, que não tenha que melhorar em nada, é lógico, mas do jeito que pinta a imprensa internacional, principalmente a imprensa europeia, a imprensa europeia parece que o boi brasileiro mata floresta e não sei o que lá. Caramba, o pessoal aqui no Brasil consegue não apenas preservar a floresta, como ainda produzir carne, e é considerado culpado por isso, né? É um absurdo completo. Enfim, quem quiser ver o filme, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu acho que isso não vai ser coisa que vai mudar o pensamento das pessoas rapidamente, porque, no final das contas, o que tem por trás disso é muito mais interesse comercial, interesse político, do que, de fato, preocupação com o meio ambiente. A maior parte dessas organizações que tem por aí não tem interesse para o meio ambiente nenhum. O que tem, de fato, é só interesse político e econômico. Então, eu não vejo muito como isso vai mudar. De qualquer forma, para quem quiser aprender, o filme está aí, o link está na descrição. Espero que vocês gostem do filme. Eu achei muito bacana. Vou botar meu like aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.